De um vilarejo humilde, falta a tua destruição Rumo a capital, irei reverter a situação Éramos cês, mas nos perdemos no final Não acreditei ao ver eles mortos pelo império real A criança e o mortal e aço morto nos meus braços Sonhávamos em ser reconhecidos na capital Sem hesitar, o seu próprio destineu trate Olhos abertos, faço parte da Night Raider A matança foi iniciada Matar um espadachim que retirou vida inocente Uma promessa foi dada Não irei morrer, não importa o oponente Cala sua boca, vocês escolhem as do império real, sou tudo iguais Todos cegos pro poder, tirando proveito dos pobres pra ganhos pessoais O que me diga qual é a sensação do fio da minha espada arrancou no seu braço Você é que decide o destino de todos, eu acho que não, ele mesmo eu sou quem faço Esse trabalho é sujo É que eu caí na real Tenho determinação Você é uma arma imperial Akami Não quero ver ninguém mais chorar Com um sorriso começaremos uma nova vida A chuva cai Lutando, Sherry se vai Porque com as causas certas as pessoas se vão Lutarei pra que a morte delas não seja reivão Pela revolução Erradicar em todos os inimigos Não será igual A morte de todos os meus amigos O império real vai pagar Agora não existe como mais voltar Vai salvar a capital Todo sangue real Queira que cair Night Raider O meu nome é Tati Sumi STF retorna a capital Nos incriminando Matando pessoas do nosso lado Gente valente que defende o mar Causa real Que lutaram com bravura Sempre serão lembrados Mesmo sendo incrível Polaká em batalha Envenenado ele me concede a sua arma Irmão prometo que um dia irei te superar Incurso Agora você vai pagar Quero viver como eu quero Não é ser rude Nunca amarei alguém com esse tipo de atitude Tom esteve Não é porque você quer que acontecerá Mas a Night Raider é o meu lugar Aquele beijo dói Ver você morrendo só me destrói My name Também te amo de verdade A gente deveria ficar junto pela eternidade Vai ser marionete para sempre majestade Império A minha arma imperial fica dourada O que você tá fazendo não tem piedade Olha bem a sua frente a capitão desastre Na batalha relembro o que eu aprendi Voltarei com vida foi o que eu prometi Sinto meus olhos e fechando a minha parte eu fiz Me desculpa Mas a nossa promessa é o não atendimento Pela revolução Erradicar em todos os inimigos Não será em vão A morte de todos os meus amigos O império real vai pagar Agora não existe como mais voltar Pra salvar a capitão Todo sangue real terá que cair Night Raider O meu nome é Tati Sumi O meu nome é Tati Sumi Legenda Adriana Zanotto